Bem, nossa equipe ontem em patrulhamento ali pela área do 42º, do 42º Batalhão, no residencial Líderes do Campo, conseguiu ali, através da atenção e total atenção da equipe, visualizar uma atitude suspeita em um indivíduo que estava próximo a uma distribuidora. Diante da atitude suspeita, foi procedida a abordagem e junto com o indivíduo ali, localizavam a caixa com seis peças de maconha. Agora, qual o padrão dele? É considerado pequeno ou médio traficante? Na verdade, é considerado um médio traficante. Ele utilizava ali desta distribuidora e da residência que era ao lado para realizar a venda dessa droga. E, em seguida, fizemos a busca domiciliar e conseguimos localizar mais porções de droga dentro do quarto dele. Agora, é uma tática também, né, tenente, desses traficantes, pode até, talvez, ser até um grande traficante, mas ele distribui drogas para vários locais, né, evita estocar uma quantidade grande num ponto só, justamente para tentar despistar a polícia. Então, isso é comum também, né? Sim, tentam dificultar a ação da polícia militar, mas nós estamos atentos a esse tipo de prática de crime e dizer aí que, embora pareça uma pouca quantidade de droga, mas o valor aí comercial dela é alto. Agora, as pessoas também, o Graé também tem um disco de denúncia, tem uma forma das pessoas ajudarem o Graé a chegar até os criminosos? Temos, temos o Graé de denúncia, o cidadão de bem pode fazer contato conosco aí, através do telefone 99656-6618, e a identidade aí será mantida sob sigilo, e a gente vai averiguar qualquer situação que seja passada por esse telefone funcional. Amém. Amém.